Em 7 de abril de 2016, Matt Baker ligou pra polícia de Hewitt, Texas dizendo aos policiais que a sua esposa, Carrie Baker, tinha acabado de dar fim a sua existência. O Matt relatou que a Carrie tinha pedido a ele pra ir a uma locadora de vídeos por volta das 23h15 e quando ele retornou, à meia-noite, ela estava azul e fria ao toque. Mas a verdade dessa história era bem outra e não teria sido resolvida se não fossem os entes queridos da Carrie Baker que desafiaram essa explicação simplista. Meus caros abduzidos, a história que vamos compartilhar com vocês hoje nos fez pensar em coisas muito sérias como por exemplo, amor verdadeiro, conexões entre pais e filhos e sobre o quanto realmente conhecemos outras pessoas. Tipo, por quem você colocaria sua mão no fogo? O casal James e Linda Dulley foram até as últimas consequências por acreditarem que a sua filha recém-falecida não poderia ter tirado a própria vida. Pra eles, a Carrie jamais faria isso. Porém, isso significava então que outra coisa muito ruim tinha acontecido? Ou seja, James e Linda estariam incriminando o pastor batista Matt Baker, seu genro e pai de suas netas, de assassinato. E pra aqueles que são assíduos em acompanhar histórias de true crime, eu até posso sugerir que vocês tomem nota das particularidades bizarras presentes nesse relato, pois foram elas que revelaram a verdade sobre a morte de Carrie Baker. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito mais uma vez. E hoje quem faz a chamada do canal é a Sônia. E se você também quer participar aqui do Insólito, é só enviar seu vídeo pra contato arrobaoinsólito.com.br. Combinados? É isso, já já eu volto com o início da história. Olá, abduzidos! Logo no início do vídeo, dê logo aí o teu like, que é pra não esquecer, porque é muito importante para o canal. Recados dados, vamos aos fatos! No começo da madrugada de 7 de abril de 2006, o pastor batista Matt Baker ligou para a polícia de Hewitt, Texas, cidade onde ele vivia, comunicando então que a sua esposa Carrie Baker, de 31 anos, tinha feito algo horrível contra ela mesma. Ela tinha dado fim à sua existência. Matt tinha ido a uma locadora de vídeos, lembrando que a história se passa em 2006, então isso era bem normal ainda. Bom, pessoal, segundo Matt, no espaço de tempo entre ele sair da videolocadora e retornar pra sua casa, a Carrie havia ingerido uma dose fatal de medicamentos pra dormir, e tinha falecido então no quarto do casal. Possível? Bom, infelizmente sim. Provável? Os pais da Carrie tinham motivos pra achar que não. Pois bem, seguindo então aqui a ordem dos acontecimentos, minutos após o telefonema de Matt, os policiais chegaram à casa da família Baker. Na casa, foi constatado que a vítima estava fria e com a pele levemente azulada, caída no chão do quarto. A explicação pra localização do cadáver era banal, o corpo tinha sido movido por Matt, da cama para o chão, quando ele aplicou aquelas manobras de ressuscitação na esposa, a massagem pra reverter uma parada cardiorrespiratória. No quarto foram encontrados um vidro quase vazio de pílulas pra dormir, uma garrafa de vinho e uma carta de despedida digitada. O texto de despedida, como divulgado pelas fontes, dizia o seguinte, Matt, eu sinto muito, estou tão cansada, eu só quero dormir um tempo, me perdoe por favor, diga a Kenzie e a Grace que eu as amo muito, diga a minha mãe e ao meu pai que eu também os amo, eu te amo Matt, lamento as últimas semanas, quero dar um abraço na Cassidy, preciso senti-la de novo, por favor, continue a ser o grande pai para nossas meninas, ame-as todos os dias por mim, desculpa, eu te amo, Cat. Aqui abduzidos, algumas explicações são necessárias, Matt e Carrie se conheceram durante o tempo em que ambos faziam faculdade, foi uma paixão que rapidamente os levou ao casamento, apenas 90 dias de namoro e eles oficialmente disseram sim, o casal teve três filhas, a Kenzie, a Cassidy e a Grace, porém a Cassidy, como vocês já devem estar supondo, a segunda bebê do casal, faleceu com menos de dois anos de idade, devido a um tumor cerebral, sem dúvida alguma, mesmo com o passar dos anos, a perda da Cassidy era um capítulo muito triste na história da família, e quanto ao trabalho do Matt, ele era um pastor proeminente da igreja batista Crossroads daquela cidade, então com um marido acima de qualquer suspeita, uma tragédia familiar anterior, um alegado histórico de depressão e uma carta de despedida, foi muito fácil e rápida a emissão de um atestado de óbito, indicando que ela mesma era responsável por sua morte, em cidades norte-americanas pequenas, é comum que um juiz de paz faça o despacho desse tipo de documento, e sim, nesse caso, a polícia nem envolveu seus investigadores, nada de necropsia, De acordo com James e Linda Dunlin, os pais da Carrie, coisas estranhas aconteceram dias após o falecimento da filha, o genro Matt Baker, então com 38 anos de idade, tratou logo de fazer uma limpa na casa, retirando fotos e itens pessoais da falecida esposa, como se estivesse apagando as memórias dela no lar, então, na sequência, quando os pais receberam a conta telefônica, que era um plano família, muito popular antigamente, eles ficaram muito surpresos ao ver que havia ligações do telefone da Carrie, após a morte dela, quando Matt foi confrontado com essa situação, no mínimo curiosa, do celular continuar ativo, o viúvo explicou que ele tinha dado o telefone de presente, para uma mulher necessitada lá da igreja, a mulher necessitada, era uma pessoa chamada Vanessa Bulls, uma mãe solteira, recém-divorciada, meus caros, nessa hora, uma luz piscou para os pais da Carrie, uma luz não, não é? Praticamente um farol, eles sabiam que alguns dias eram tristes para a Carrie, porém, ela era uma mulher bem ativa, que tinha duas filhas lindas para cuidar, e esse fato também foi reconhecido por Julia Terrell, uma amiga de infância da Carrie, que conhecia bem, e que permanecia inconformada com a versão oficial da morte de sua amiga, então, os pais da Carrie tomaram a corajosa decisão, de questionar a causa mortes da filha, contudo, a polícia de Hewitt se recusou a investigar o assunto, para o departamento de polícia, aquele caso estava encerrado, antes mesmo de começar, com essa resistência oficial, os Dullings contrataram então, o advogado Bill Johnston, para tratar então, da ocorrência, e o advogado levou com ele, o Texas Ranger Matt Calton, para ajudar ali na investigação do caso, e se entendemos bem galera, o Sr. Calton, foi um policial super respeitado, e com decorado, que quando se aposentou, usou a sua experiência profissional, como um investigador particular, e para quem não sabe, os Texas Rangers, são super famosos nos Estados Unidos, muito bem, ele então, e o advogado, criticaram o modo, como as autoridades locais, trataram as circunstâncias, da morte da Carrie Baker, ou seja, esses profissionais, sentiam que havia, alguma coisa estranha, e nem sei se sentir, seria o termo correto, porque as coisas, eram bem evidentes, vocês não concordam? Por exemplo, Matt justificou, ter retirado da sua casa, as lembranças da ex-esposa, em menos de um mês, pois as suas filhas, estavam prontas, para uma nova mãe, quanto ao advogado, e ao investigador, eles se perguntaram, se era provável, que alguém, querendo tirar a própria vida, tivesse deixado, dois comprimidos no vidro, sem ingeri-los, a experiência deles, dizia que não, também, havia a questão, daquela janela, de tempo de 45 minutos, quando Matt Baker, saiu lá, da videolocadora, não ser tempo suficiente, para o corpo da Carrie, estar frio, sem cor, não daquele modo, como ele foi encontrado, isso era bem, improvável, de se acontecer, seria necessário, um tempo bem maior, outro aspecto, questionável, era a velocidade, da ação do medicamento, mesmo que ela, tivesse ingerido, 29 comprimidos, para dormir, o efeito, tinha sido rápido, demais, a nota de despedida, era outra peça, que não se encaixava, muito bem, qual a razão, de ser digitada, ao invés de ser manuscrita, e no texto, havia erros, gramaticais, que os pais da Carrie, disseram que, ela não teria cometido, mais do que isso, pessoal, a análise, do que ela, supostamente escreveu, mostrava existência, ali, de muitos elogios, ao marido, e da admissão, total, da culpa dela, então, dentro do cenário, quase impessoal, de uma carta, digitada, no computador, impressa, e sem assinatura, esse documento, não parecia autêntico, e nem convincente, os depoimentos, de pessoas próximas, à família Baker, acabaram revelando, informações importantes, para os investigadores, para o investigador, particular, e o advogado, que entrou no caso, incluindo, um bilhetinho, de Kari, esse sim, escrito à mão, nas páginas, da Bíblia do marido, a Kari, até mesmo, escreveu, a data, dessa anotação, que era, 2 de abril, de 2006, ou seja, 5 dias, antes dela morrer, as palavras, as palavras da Kari, eram uma oração, que dizia, em partes, o seguinte, Deus, seja o centro, do nosso relacionamento, Senhor, estou pedindo, que você me proteja, do mal, não sei, o que está acontecendo, com o Matt, mas Senhor, me ajude, a encontrar, a paz, com ele, mas, o que estava, acontecendo, então, com o Matt, vocês, tem alguma suspeita, eu tenho certeza, que sim, não é? quem tinha a resposta, para essa pergunta, era a psicóloga de Kari, que revelou, que ela, ou seja, a Kari, estava certa, de que o marido, estava tendo, um caso extraconjugal, pois é pessoal, os investigadores, apenas somaram, então, 2 mais 2, e então, entrevistaram, Vanessa Bulls, de 27 anos, aquela mulher, que estava, com o celular, da falecida, vocês se lembram, não é? sobre a Vanessa, nós sabemos, que ela era a filha, a filha mais jovem, e atraente, do responsável, pelo departamento, de música, lá da igreja, do pastor, Matt Baker, ela, se transformou, em uma pessoa, de interesse, nessa história, porque o registro, telefônico, do número, que agora, era dela, mostrava, que Matt, ligava, para ela, umas, 17 vezes, por dia, o investigador, mencionou, que naquele momento, eles não sabiam, se ela, era uma parte, ativa, no que parecia, ser um assassinato, ou se ela, era apenas, alguém, que fantasiou, um romance, com o pastor, a conversa oficial, com ela, aconteceu, em 3 de agosto, de 2006, quando então, ela já era, namorada, oficial, do pastor, viúvo, algumas pessoas, próximas, a Matt Baker, afirmaram, que 30, ou 45 dias, após, sepultar a esposa, o pastor, conversou, com Vanessa, sobre as, intenções, românticas, dele, a moça, ainda, alegou, que os pais, de Kari, o Sr. James, e a Linda Dulley, foram descritos, por Matt, como pessoas, horríveis, que estavam, impulsionando, toda a investigação, por motivos, mesquinhos, a Vanessa, chegou a sentir, pena do Matt, porém, pouco tempo depois, quando diversas, evidências, tornaram, duvidosa, a versão, da morte, voluntária, a Vanessa, Bulls, admitiu, que era amante, de Matt Baker, mesmo, antes de Kari, morrer, ela, explicou, como tudo aconteceu, vejam só, começou, quando falamos, do meu divórcio, com Matt, na condição, de meu líder espiritual, ele começou, a citar as escrituras, então, perguntou, se poderia segurar, nas minhas mãos, para orar, depois disso, ele começou, a me beijar, logo, ele pegou, na minha mão, e me levou, para o quarto, pois é, asqueroso, não é? Muitos, descreveram, Matt Baker, como, outro lobo, em pele de ovelha, e com, essa parte, aí, já explicada, eu quero agora, pessoal, relatar a vocês, outros fatos, bizarros, como, o processo, que estava sendo construído, pelo advogado, o senhor, Bill Johnston, apontava, para um homicídio, ou morte culposa, o Johnston, teve então, em mãos, mandados, que davam, a ele, o direito, de acessar, os equipamentos, eletrônicos, do suspeito, já sabe, né, computador pessoal, impressora, porém, quando Matt Baker, compareceu, para depor, ele alegou, que o seu computador, e a sua impressora, pararam de funcionar, e que, por isso, ele jogou, os equipamentos, fora, ao mesmo tempo, os investigadores, foram, ao outro emprego, do pastor, que fazia, ali, alguma atividade, no Waco Center for Youth, que é, uma instalação, ali, de tratamento, residencial, psiquiátrico, de longo prazo, que atende, adolescentes, de 13 a 17 anos, que passam, por problemas, emocionais, e comportamentais, muito bem, abduzidos, Johnston, e o Texas Ranger, o Matt Calton, descobriram, que o computador, de trabalho, de Matt, tinha sido, roubado, mas, vejam só, que azar, do senhor Matt, não é? Contém ironia, tá? No entanto, pessoal, o departamento, de TI, ajudou, aos dois homens, ali, acessar, o perturbador, histórico, de buscas, de Matt, para surpresa, digamos, de zero pessoas, além, de muita pesquisa, sobre assuntos, mais 18, o bom pastor, procurava, o seguinte assunto, overdose, de pílulas, para dormir, não só, a parte teórica, porque, foi comprovado, que ele comprou, pela internet, um medicamento, chamado, Ambien, que é, ali, um poderoso sedativo, agora sim, cheios de provas, circunstanciais, eles então, solicitaram, a exumação, do corpo da Kari, três meses, após a morte dela, como vocês sabem, não foi feita, uma necropsia, o corpo dela, foi embalsamado, e isso, e isso, impediria, a análise, do sangue dela, que na verdade, foi drenado, substituído, pelo líquido, de embalsamamento, enfim, pessoal, apesar disso, eles conseguiram, testar, amostras, de tecido muscular, o que mostrou, a presença, do tal, Ambien, apesar de Kari, não ter, uma prescrição, para o sonífero, esse conjunto, de provas, apontando, para um crime, levou então, a reabertura, do caso, da morte dela, quando oficialmente, o juiz, alterou a causa, da morte, de aquilo, que ela teria feito, contra ela mesma, que eu infelizmente, não posso falar aqui, para então, indeterminada, o caso, estava aberto, em 21 de setembro, de 2007, as autoridades, prenderam Matt Baker, pelo assassinato, de sua esposa, nessa altura, do campeonato, a Vanessa Bus, trocou as informações, que ela possuía, a respeito, dos acontecimentos, da morte de Kari, pela sua própria, imunidade, ela aceitou, testemunhar, contra Matt Baker, detalhando, o caso, que tiveram, enquanto ela, enquanto ele, ainda era casado, a Vanessa, tinha provas, muitos e-mails, que Matt, lhe enviou, nos quais, ele falava, sobre, alegadas tentativas, anteriores da Kari, tentar, dar um fim, ali na sua vida, o que era, absolutamente, falso, o homem dizia, que ele temia, se divorciar, de sua esposa, porque isso, manchar, a sua posição, como pregador, ainda, de acordo, com Vanessa, seu amante, fez vários planos, para matar a esposa, incluindo, enforcamento, acidente de carro, com um veículo, sem freios, e até, a encenação, de um tiroteio, Matt, relatou a Vanessa, sempre por escrito, que duas semanas, antes da morte, de Kari, ele havia tentado, assassiná-la, por envenenamento, mas, como a bebida, que ele preparou, ficou ali, com um gosto, meio metálico, forte, a Kari, se recusou, a beber o drink, que o marido, ofereceu a ela, e agora, pessoal, por incrível, que pareça, peço a vocês, que se preparem, porque, o que aconteceu, na noite do crime, foi, nojento, o Matt, conseguiu, que as duas filhas, fossem, para a casa, dos avós, com o pretexto, de uma noite, de intimidade, entre ele e a esposa, então, ele atraiu a Kari, para o quarto, e a algemou, na cama, sob o pretexto, de fazerem amor, com emoção, mas, ela já tinha, ingerido, sem saber, algumas pílulas, de ambien, achando, que era um tipo, de viagra, um medicamento, que segundo o marido, melhoraria, ali, a experiência, íntima deles, com a esposa, presa a cama, totalmente indefesa, e drogada, ele usou, um travesseiro, para sufocá-la, quando ela se mexeu, a primeira tentativa, ele insistiu, até dar um fim, nela, para Vanessa, a amante do match, ele chegou a dizer, que antes, de tirar a vida da Kari, ele beijou, a testa dela, e disse, dê um beijo, na Cassidy, por mim, se vocês não lembram, galera, a Cassidy, é uma das filhas, do casal, um bebezinho, que faleceu, antes dos dois anos, de idade, vai vendo, o caráter, podre, irremediável, desse sujeito, meses depois, quando Vanessa Bulls, tentou terminar, o relacionamento, com Matt, ele não permitiu, e disse o seguinte, eu matei minha esposa, por você, uma declaração, bem alarmante, e intimidadora, não é? Quando o julgamento, do pastor do demônio, começou em 13 de janeiro, de 2010, os promotores, trabalharam sério, para convencer, o tribunal, da verdade, sociedade, pois, Matt Baker, tinha o apoio total, da comunidade local, muito religiosa, e incapaz, de ver o pastor, como um sociopata, na verdade, pessoal, para fortalecer, sua defesa, e imagem, de inocente, ele deu, várias entrevistas, na imprensa, para se mostrar, como um injustiçado, falsamente acusado, e ele até, apareceu, na capa da revista, Texas Monthly, levando ali, outros, a acreditar, que ele estava, até se divertindo, com as absurdas acusações, e com seu status, de celebridade local, claramente, ele estava ali, talvez, usando a estratégia, de se fazer de vítima, um clichê total, mas, o tribunal, além dos fatos, que contamos, até agora, a vocês, ainda, pôde ouvir, o depoimento, de nada menos, do que, 12 mulheres, que se declararam, vítimas de assédio, íntimo, por parte do, pregador, Matt Baker, elas estavam furiosas, e fizeram questão, de expor, ao público, quem realmente, era o réu, é uma pena, que elas precisaram, desse fato, para expor, o canalha, que esse sujeito era, não é, mas, deviam ter se organizado, ou uma por uma, é que, eu sei também, que deve ser, uma situação, muito difícil, para a pessoa, afinal de contas, vocês não viram aí, que a comunidade, estava do lado do cara, imagina, se uma mulher, isolada, denuncia o cara, sem ter acontecido o crime, que ele era um abusador, será que alguém, acreditaria, seria a palavra, de uma, contra a palavra, do pastor, não é, complicado né pessoal, dá até medo dessas coisas, continuando, foi então, o momento, dessas mulheres aí, sentir que elas, estavam sendo, aliás, estavam tendo, justiça, a justiça, estava sendo feita, por todas elas, também, a Vanessa, ainda disse, que tinha medo, do Baker, especialmente, depois que, ele enviou a ela, por e-mail, a letra, de uma música, chamada, Dirty Little Secret, ela então, leu ali, para o júri, o refrão, dessa canção, que diz o seguinte, vou guardar você, meu pequeno segredo sujo, não conte a ninguém, ou você será apenas, mais um arrependimento, apareceram, essas 12 mulheres aí, mas, eu fico aí, propenso a acreditar, que, existam outras, viu, outras mais, que talvez, não quiseram, se mostrar aí, né, vir a público, não sei, por fim pessoal, Matt Baker, foi condenado, a 65 anos, de prisão, ele será elegível, para a liberdade condicional, em 2042, por todos os detalhes, chocantes, que envolveram esse caso, ele ganhou destaque, nas mídias texanas, e um livro, foi escrito, sobre essa história, pela autora, Catherine Cassie, com diversas adaptações, para TV, YouTube e cinema, o livro, que incluiu entrevistas, realizadas no presídio, com Matt Baker, se chama, Pequenos Segredos Mortais, para nós, outro feminicídio, covarde, e esse é covarde, ao extremo, não é? Eu quero muito, ouvir a opinião de vocês, sobre isso aí, nos comentários, tá bom pessoal? Espero que vocês, tenham apreciado, do nosso trabalho de hoje, não esquece, de deixar o seu comentário, o seu like, que é super importante, para o canal, se puder, entre também, para o nosso, clube de membros, três episódios novos, toda semana, aqui no Insódio, segunda, quarta e sexta, é isso, obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo, e até o próximo episódio. e aí, Amém.